Yo, 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 um, chega só É mimazinho, puto flow agora no freestyle A mandar mais uma de pro Yo, check, check, check O meu rap é perspicaz, tipo do valete Faço rap soft como o do Lancelot Dica tão forte como o tiro de uma shot É mimazinho, puto flow nunca chega ao indie game Porque o puto flow dá sempre capote Puto flow é proto, no rap és boicote É mesmo assim chavalo, eu agora não me calo Eu vendo, eu compro, nepe eu não represento Eu não represento o move, não represento a droga Mas eu sei que papudes pra fumar tá na moda Puto flow rima e tá sempre por cima Puto flow cara sério é nunca com pele de galinha Puto flow não assassina, assassina no beat E quando se for assassinado vai dar quit É mesmo assim agora eu dou o fit no beat Agora controla a shit, isto aqui é freestyle A mandar pra todo lado É mesmo assim puto flow, troplou-te como se fosse um autocarro Eu sei que estás nervoso, acende lá o teu charro É mesmo assim agora Puto flow a controlar, a representar a sua zona Puto flow é mesmo assim, puto não tá atrás de cona É mesmo assim puto flow agora mete-te na lona É mesmo assim, check Agora é freestyle pra mandar outra vez Vou continuar a rimar sempre aqui em português Eu defendo o produto e o nacional É mesmo assim nigga Aqui isto é talento que me passa na corda vocal Puto flow sempre sonhou e sempre teve bom natal Agora é mesmo assim dificuldade na vida aparece e desaparece Esta é a realidade da LS Putos desde pequenos não têm orientação Pensam que todos são James Bond e que a vida é um filme de ação Não rimam, não cantam com coração Agora é mesmo assim Tente pôr a mão na consciência Aguentar com paciência Querem rimar então rimem com paciência Rimem sobre a vida, sobre a vossa história real Façam que acreditem naquilo que vos deram no natal Concordem, concentrem É mesmo assim representem Yo, entrem no beat Yo, tem aqui fluir Que é pra conseguir competir Que é pra sentir Que é pra mandar Que é pra mandar matar Porque isto é o rap E muitos estão a contrabandar Muitos corruptos Muitos putos Andam aqui na zona A pensar que são todos bons Mas são todos ué Que são todos damas vete É mesmo assim E o rap tá sempre por cima É mesmo assim Puto flow a representar a sua linha